Bom, pessoal, cá estamos nós, chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes e o assunto que a gente começa hoje, Alexandre de Moraes. Prestem atenção no título da matéria. Olha só, isso aqui é interessante. Moraes liga vazamento de mensagens à organização criminosa. É estranho isso aqui, gente, porque você vê. As mensagens vazadas apontam para um ato ilegal, um uso ilegal, ou pelo menos fora do escopo do que manda o ordenamento jurídico. As mensagens apontam o uso indevido do TSE, de órgão do TSE. Mas Moraes diz que o vazamento vem de uma organização criminosa. E aí fica estranho, esquisito isso. Porque as mensagens, se a gente levar no contexto, não estou dizendo que... Elas sendo verdadeiras, prestem atenção, elas mostrando a realidade do que aconteceu, elas apontam um crime. E Moraes diz que quem vazou as mensagens revelando um crime faz parte de uma organização criminosa. Então a gente começa a pensar, meu Deus, que Brasil é esse? Se quem revela o crime passa a ser o criminoso. E quem é exposto por praticar o ato passa a ser o investigador. É o que a gente entende. Eu não estou dizendo aqui que o Moraes fez isso. Entendam. Mas tem alguma coisa... É que nem eu falei para vocês em outro vídeo. O correto seria Alexandre de Moraes temporariamente se abster das ações, passar essas ações para outro ministro do Supremo e outro ministro do Supremo investigar o caso, atuar no caso e descobrir a verdade. Uma vez comprovado que todas as ações de Alexandre de Moraes foram dentro do rito, corretamente, Alexandre de Moraes retoma novamente as ações. Mas fica difícil da gente dar credibilidade a Moraes quando as coisas apontam para ele, ele mesmo abre a investigação, porque é a parte interessada, ele mesmo abre a ação, ele mesmo investiga aquilo que apontam contra ele. Mas aí ele não investiga para revelar a verdade daquilo que apontaram contra ele. ele investiga para apontar que houve um crime ao revelar supostas ações ilegais dele. Quer dizer, é complexo isso aqui, gente. É complexo. Aí, cada dia que passa, a nossa justiça perde mais credibilidade por conta disso. A impressão que passa para a gente é que o STF está acima de qualquer suspeita. E que não importa quais sejam as acusações contra eles, sempre a palavra deles vai valer acima do ordenamento jurídico, acima de qualquer coisa. E quem apontar os crimes, ou os atos ilegais, ou os erros, serão essas pessoas investigadas. É o que a gente viu um juiz que apontou um erro de Moraes numa ação, e o cara está sendo investigado por isso. foi afastado, se não me engano, por apontar o erro de Alexandre de Moraes. Então, assim, isso acaba trazendo uma insegurança jurídica e uma incerteza, uma baixa na confiança. Por quê? Se nós temos uma justiça que defende uma democracia, ela deveria agir com esse mesmo, com essa mesma prerrogativa, e seguir as regras e mostrar que não tem nada de errado. Bom, mas vamos para a matéria aqui, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção de receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição tem a nossa chave fixe, também está no comentário fixado, você pode estar colaborando com o nosso canal, ajudando o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, relacionou o vazamento e a publicação de mensagens que expuseram ações fora do rito de seu gabinete a uma organização criminosa, que teria o objetivo de desestabilizar instituições, fechar a corte e conseguir o retorno da ditadura. Os termos foram usados no documento que abriu o inquérito para apurar o caso. Olha, gente, isso aqui é absurdo. Isso aqui não tem nada a ver. Gente, ninguém está falando em STF, ninguém está falando em fechar nada. O que está se questionando é a ação de um único ministro. Ninguém quer que seja fechada. Até agora eu não vi ninguém pedindo para fechar nada. É a ação de um único ministro que está sendo questionada. Na verdade, é a ação de um ministro relacionada a um grupo. Isso aqui está parecendo a fala do Maduro, lá na Venezuela, tentando justificar a vitória dele sem mostrar as atas. Agora, o TSE de lá validou, chancelou a vitória de Maduro sem mostrar as atas. E aí qualquer um que fale contra, diz que é inimigo da Venezuela, é traidor da Venezuela, é contra a democracia. Maduro fala na vontade do povo, que valeu-se a vontade do povo. Mas não é isso que a gente vê de fato. Então, parece que eu estou vendo o mesmo discurso vindo aqui que eu vejo lá na Venezuela. Precisa-se mudar isso daí para que a gente possa ter confiabilidade na instituição. O problema não é a instituição. Ninguém está mexendo com a instituição. Tanto o TSE quanto o Supremo. E sim as ações que são questionadas de um ministro, de um ator jurídico. O magistrado retirou, nesta quinta-feira, 22, o sigilo da investigação aberta na última segunda, 19. Esse novo inquérito foi aberto após a Folha revelar que o gabinete do ministro no Supremo ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE Tribunal Superior Eleitoral para embasar decisões do próprio Moraes contra a bolsonarista no inquérito das fake news. E aí é a que chama a atenção, gente. Por quê? Porque nesse inquérito aqui, nessas mensagens aqui, quem é citado? Alexandre de Moraes. Agora, o interessante, quem é que abriu o inquérito? A parte interessada. A parte interessada, gente, ela não pode ser o julgador do inquérito. Porque ela é parte interessada. Ela é citada dentro. Quer dizer, é um negócio que não dá para a gente entender. A nova investigação é também relatada por Moraes, porque é tratada no processo como relacionada ao inquérito das fake news sob sua responsabilidade. Ou seja, ele vai julgar uma ação que aponta supostas ilegalidades dele mesmo e fica difícil. O vazamento e a divulgação de mensagens particulares trocadas entre servidores dos referidos tribunais se revelam como novos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, escreveu Moraes. Na abertura do novo inquérito, quer dizer, o problema não está no que foi revelado, e sim em quem revelou, gente. Segundo ele, essa articulação se dá principalmente contra órgãos que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o Congresso e o Supremo. De acordo com a decisão que abre o inquérito, essa organização se daria em uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens com o objetivo final de derrubar a estrutura democrática e Estado de Direito no Brasil. Agora, eu me lembrei, quando eu li isso aqui, eu me lembrei de uma coisa. As mensagens que foram obtidas pela Folha de São Paulo não foram de forma criminosa, não foram um hacker, não foram mensagens que apareceram de um jeito, logo depois foram mudadas e alteradas, como a gente viu da Vaza Jato. Não foram. No entanto, a da Vaza Jato, a obtida com um hacker, através de um hacker que invadiu os celulares de outras pessoas, essas aí foram recebidas e ninguém falou em desestruturar a justiça à primeira instância, acabar com o juiz Sérgio Moro, acreditaram... Não, ninguém falou. Pelo contrário, foram para cima do Sérgio Moro. Agora, a mesma coisa acontece contra Moraes, só que, nesse caso aqui, as mensagens não são obtidas ilicitamente, como foram a da Vaza Jato. Elas são obtidas legalmente. Agora aqui já não mudou o discurso. Contra Sérgio Moro, o Sérgio Moro é que era o criminoso. Agora não, o criminoso, agora querem destruir a... Enfim, não dá para a gente entender como funciona a nossa... Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a democracia e o Estado de Direito. Ora, e o hacker da Lava Jato? Esse cara foi um criminoso porque ele invadiu, segundo o processo, celulares. Esse cara invadiu, hackeou, isso é crime. Junto com outros parceiros. Ou seja, ele não foi tratado como organização criminosa. Especificamente contra o Poder Judiciário, em especial contra o Supremo Tribunal Federal. pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da corte máxima do país, com o retorno da ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal. Escreveu Moraes. A pergunta é, gente, quem é que esses dias todos vocês viram falar em cassação dos ministros? Não. Se falou impeachment de um ministro apenas. Alguém falou em fechar alguma das cortes? Não. Ninguém falou em fechar... Quer dizer, isso aqui... Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo, gente, para vocês verem como o negócio foge à realidade. Essa organização criminosa ostensivamente atenta contra a democracia é o Estado de Direito. Presta atenção. Especificamente contra o Poder Judiciário e, em especial, contra o Supremo Tribunal Federal. Pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da corte máxima. Aonde, gente? tem mais de um ano que ninguém fala nessas coisas de fechar isso ou fechar aquilo. A questão toda aqui dessa ação é toda Alexandre de Moraes. Não se fala... Ninguém está acusando Barroso de nada. Ninguém está acusando Cássio Nunes de nada. Ninguém está acusando Carmel Lúcio de nada. Ninguém está pedindo impeachment de Gilmar Mendes. Ninguém está pedindo impeachment de... Ninguém está pedindo para caçar ninguém. Todo o foco aqui é as ações do Moraes enquanto presidente do TSE numa ação referente ao inquérito das fake news. E ele coloca aqui como se ainda estivessem com essa narrativa. É aí que eu falo para vocês que, às vezes, eu tenho a impressão de estar vendo o discurso do Maduro tentando justificar a vitória dele lá na Venezuela sem apresentar as atas. o retorno da ditadura. Ninguém nem está pedindo Lula fora. Bom, está aí a matéria, gente. É preocupante. É como se o ministro estivesse aqui tentando trazer o STF para dentro dessa ação para blindar a si mesmo. Como se ele estivesse querendo trazer a ideia de que essas ações aqui, as mensagens que a Folha está revelando, estão pedindo o fim da mais alta corte. Não é. tanto é que você pega todas as matérias que a Folha, estou lendo a matéria aqui da Folha, inclusive, você pega todas as matérias da Folha referente a essa questão do Glenn Greenwald aí, todas elas e nenhuma delas que eu li até agora eu encontrei a frase fechar ou caçar todos. Não. Todo foco, inclusive os pedidos de impeachment no Senado têm sido exclusivamente a Alexandre de Moraes. E ele está tentando trazer isso para um campo maior para ver se... Quer dizer, é um negócio que chega a ser absurdo dentro do ordenamento jurídico. Quer dizer, ele é citado nas mensagens. aí a gente vai lá para o Cid. O que foi que o Mauro Cid disse naquelas mensagens que vazaram? Exatamente o que a gente está vendo aqui nessas mensagens que foram, que estão sendo vazadas. Ou seja, isso aqui, gente, tinha que ser investigado para se tirar a limpo e se o ministro não cometeu nenhum ato ilegal para que o nome dele e a honra dele venha a ser preservada e limpa. Agora, o próprio ministro que é alvo que é a peça fundamental das mensagens que dão a entender que ele é o cabeça de toda essa estrutura para investigar pessoas fora do rito, ele abre o inquérito para analisar, investigar essa questão das mensagens, fica um negócio totalmente sem nexo. Eu estou falando aqui dentro do ordenamento jurídico, dentro do contexto jurídico. Eu não sei se o nome é o princípio é o juiz tem o nome que dá, agora me fugiu, é que um juiz tem que se declarar, ele não pode julgar ações nas quais ele é envolvido ou que ele tem parte na ação. Enfim, mas está aí, gente, a matéria. Não sei se é quem estudar a impessoalidade, eu não lembro. Mas, enfim, está aí a matéria. Eu espero que o nosso Supremo em algum momento ele retome a serenidade. não estou falando para Moraes ser expulso, não. Ele tem que ser afastado dessas ações, pelo menos, dessas ações ele tem que ser afastado para que outro ministro possa assumi-las e de forma imparcial, sem ter a questão do interesse próprio. Porque eu duvido que Moraes vai julgar contra ele mesmo. Moraes não vai, se de repente as ações apontarem para ele como as mensagens vêm apontando e aparecer alguma coisa, ele não vai julgar contra ele mesmo, ele vai julgar favorável a ele. Isso é qualquer pessoa, gente. Isso não é porque a pessoa é ruim ou é má, mas ninguém vai produzir uma ação contra si próprio, vai sempre buscar autopreservação, isso é natural do ser humano. Por isso que o juiz é impedido de agir em ações que ele está relacionado. Mas, enfim, comentário para a gente finalizar. Fátima Menezes comentando aqui, ela colocou aqui fora Moraes, no vídeo, Eduardo Talihaferi, a investigação da PF, revelações impactantes. Marcada aqui, valeu minha amiga pelo comentário. Alfredo Rios, sou conservador de direita e vou responder ao filho de Bolsonaro, na qual ele afirma no vídeo, que a única direita é Bolsonaro. Isso não é verdade porque o conservadorismo veio muito, muito antes do bolsonarismo, que a coisa do contemporâneo, a direita não pode ficar presa a nomes, mitos ou pessoas, mas a proposta que Jair Bolsonaro vai passar. Mas a ideia tem que prevalecer e gera frutos e não vai acabar quando a moda bolsonarista passar. Bolsonaro foi apenas um político que começou todo o processo trazendo temas trazendo temas como pátria, Deus e família, que são pilares do conservadorismo. E uma coisa que pressão, Marçal, empata com Nunes e Bullies em São Paulo. O Alfredo Rios está falando aqui justamente daquela questão do Eduardo Bolsonaro. Gosto muito do Eduardo Bolsonaro, mas de vez em quando ele arruma umas polêmicas desnecessárias. e ele deu umas respostas ali ao Marçal e eu concordo com o Alfredo Rios. O Bolsonaro não é a direita, ele é uma peça fundamental, concordo plenamente, ele é uma peça fundamental. Inclusive, a prova é tanta que Bolsonaro não traz para si o foco, mas ele cria discípulos. O Tarcísio está aí hoje por quê? Um grande nome para uma presidência da República, porque Bolsonaro não focou apenas nele. A esquerda, a esquerda faz isso, a esquerda foca em um nome como Lula e hoje se Lula sair da parada, não tem um outro nome para substituir, mas Bolsonaro tem Michele, Bolsonaro tem o próprio filho Eduardo, Bolsonaro tem o Tarcísio, de uma certa questão ou não, o Zema levemente se encaixa nisso aqui, você tem vários nomes, vários nomes, você tem o Coronel Melo que está entrando ali numa situação complicada mais estrategicamente na candidatura do Nunes. Então você vê que Bolsonaro constrói aliados ali, ele constrói nomes. Então assim, eu também concordo, o próprio Bolsonaro não traz para si o papel de ser a única direita. Ele reafirmou, ele foi um cara que reacendeu o conservadorismo, ele chamou para si a responsabilidade de trazer de volta o sentimento de pátria, de patriotismo, ele fez isso. E ele está trabalhando justamente para quando ele sair de cena, outras pessoas, outras, não outra, mas outras pessoas assumirem aquilo ali e dar continuidade a esse trabalho. Concordo com você plenamente, meu amigo Alfredo Rios, eu também discordo da lei da atitude do Eduardo, gosto muito dele, mas não é a primeira vez que Eduardo perde uma grande oportunidade de ficar quieto. Bom gente, está aí a matéria, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui!